Eu gostaria que vocês viessem aqui para o Octomarx, para dar uma olhada no trabalho. Está muito gostoso de ver, eu acho. Porque eu fiz com carinho e valeu o esforço. E eu quero que todos venham, tragam as famílias e venham se divertir. Arte é vida. O trabalho fala, assim, um pouco de desgaste, de alegria. De coisas que, por exemplo, a ficção tem uma origem bem passada. Quando eu gostava muito de ficção, de vermes, essas coisas. E venho do gibi e venho também da série, de todo o conteúdo plástico desenvolvido nesses últimos anos que eu absorvi. E também tem a minha prática de vivência pessoal. E eu trabalho ao aleatório, não há fixação de ideal, o que eu vou concluir. E foi surgindo palatinamente, uma após a outra. E foram noites, dias. Eu trabalho bastante, tudo faz como luta. Não a partir da noite ou a partir do dia. E organizamos e eu trouxe também papéis que são inéditos porque nunca foram mostrados. E alguns são trabalhos que eu sempre venho desenvolvendo, eu nunca paro. E veio dar nisso, ficou legal. Eu queria que viesse de coração aberto para ver uma experiência de alegria, de fantasia, de delírio. É uma brincadeira até, no sentido de que eu me aproprio dessas coisas para, de repente, deflagrar uma narrativa.